Um cantinho, um violão Esse amor, uma tensão Pra fazer filha, mãe, dizer quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corpo vado, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, distrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci Que felicidade, meu amor Um cantinho, um violão Mas esse amor, uma canção Pra fazer feliz é quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corpo vado, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, distrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor